E os bispos das dioceses do Ceará e do Piauí estão em visita de Límina. Hoje a comitiva viu na prática o drama dos refugiados ucranianos em Roma devido à guerra. O jornalista Paulo Júnior conversou com Dom Marcos Antônio Tavoni, bispo de Bom Jesus da Gurgueia, sobre esta visita. Dom Marcos informa que a visita de Límina de hoje contou com difícil mobilidade dos bispos devido ao congestionamento em Roma. Essa triste surpresa durante a nossa visita de Límina, com estes 5 mil refugiados que a Itália está acolhendo. E aqui na cidade de Roma, houve um comboio muito grande, um ônibus das chegadas, um comboio que tinha três ou quatro etapas, e que tumultuou o trânsito aqui de Roma. Dom Marcos considera uma situação preocupante a onda migratória e diz que praticamente em toda visita a situação da guerra é abordada. Então, isso entra quase que em todos os nossos diálogos nas congregações, quando se toca na questão da pandemia, da economia, a questão geopolítica, né, do que nós estamos vivenciando. Então também há uma lamentação com relação à guerra, e uma expectativa de que possa prevalecer o consenso, o diálogo e a paz, né, entre essas nações em conflito. Dom Marcos completa dizendo que os bispos celebraram hoje na Basílica de Santa Maria Maior, e amanhã tem o tão esperado encontro com o Papa Francisco. Temos a nossa audiência com o Santo Padre, né, o Papa Francisco, às nove e meia da manhã aqui em Roma. Ele não andou bem de saúde, mas me parece que está recuperado. E hoje, na hora do Ângelo, e também pela manhã, houve uma audiência geral na praça, e ele estava presente nessa audiência geral, inclusive fez uma volta, saiu com o Papa Móvel pela praça e se retirou. Então isso já gerou em nós uma alegria interior, de saber que ele vai estar bem disposto para nos acolher no dia de amanhã.